O encontro comigo mesmo, quero encontrar o melhor Vida que pulsa e não para, agora é a minha vez Quero encontrar a minha vez, quero encontrar o meu talento Quero encontrar o meu momento, quem sou eu? Quero encontrar a minha vez, quero encontrar o meu talento Quero encontrar o meu momento, quem sou eu? Quero encontrar a minha vez, quero encontrar o meu talento Quero encontrar o meu momento, quem sou eu? O encontro comigo mesmo, quero encontrar o melhor O encontro comigo mesmo, quero encontrar o melhor Vida que pulsa e não para, agora é a minha vez Quero encontrar a minha vez, quero encontrar o meu talento Quero encontrar o meu momento, quem sou eu? Quero encontrar a minha vez, quero encontrar o meu talento Quero encontrar o meu momento, quem sou eu? Quero encontrar o meu talento 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 Obrigado.